Fala pessoal! Sejam bem-vindos, boa noite, seguidores e seguidoras da WorkCover Academy, sejam bem-vindos, alunos e alunas, professores e professoras, que bom, feliz 2021, a primeira live de 2021, olha só que beleza, e uma live super especial com dois convidados, dois professores super especiais, a gente tem aqui hoje, sinceramente, muito especial, muito bacana, para quem não me conhece, eu sou o Milvão Júnior, comunicador da WorkCover Academy, daqui a pouco eu apresento os nossos convidados, mas agora eu gostaria de apresentar, para você que ainda não conhece a WorkCover Academy, está chegando agora, foi convidado por alguém, alguém te enviou esse link, aí você fala, Nossa, o que está acontecendo? Eu te conto, aqui é a WorkCover Academy, uma plataforma educacional, com mais de 3 mil conteúdos voltado, voltado, completamente voltado para áreas de TI, também desenvolvimento profissional e pessoal, onde você pode acessar de forma gratuita, isso mesmo, famoso Vasco, não sei como é que fala aí para você, na faixa, não tem um custo de mensalidade para você entrar, só vai depender de você, depende de você estudar, depende do seu desejo, da sua perseverança, de estudar, de ir atrás do seu sonho, de realizar o seu sonho, então, entrou na plataforma, escolheu o curso que você deseja, além de ganhar mais conhecimento e aprender algo novo, olha só que sensacional, você ainda pode ser empregado, acredita nisso? Lá nós temos várias vagas, várias e várias vagas, que você pode acessar também através da plataforma, e você pode encontrar também a sua tão sonhada vaga de emprego. E nós temos outra novidade, já temos boa noite aqui, gente, não posso esquecer de vocês, Tiago Vilela, também, que estou de olho, pessoal aqui, ó, Maria Fátima Baldasso Ramos, boa noite a todos, Marcos Dias, boa noite, Acosta, consultoria também, boa noite, Eduardo Barelli, boa noite, o resenhador, boa noite, Cadija, ó, acertei, hein, Cadija, você me fala, isso é isso mesmo, depois você me ensina a falar o seu nome aqui, ó, Cadija Oliveira, também falou, boa noite, muito bom receber vocês aqui hoje, nesta live, super especial, e nós temos aqui mais comentários, olha aí, fala de onde vocês, Luan já está aqui também, boa noite, fala de onde vocês são, de onde vocês estão nos assistindo, a gente adora saber, tem gente de todo o Brasil, praticamente, de todos os lugares deste imenso país que estamos assistindo, manda, eu sou de tal lugar, estou fazendo tal curso, já estou fazendo o curso do professor Flávio, do professor Marcos, já manda aí, porque é super bacana, você já tem um contato com os nossos professores, e falando em WorkCover Academy, de professor, de curso, de trabalho, você tem que saber que a gente está com uma grande promoção, vou ter que colocar aqui para vocês, olha que coisa chique, ao vivo, hein, quem sabe faz a promoção, este tablet é meu, olha que coisa maravilhosa, este tablet é meu, é isso mesmo, você pode ganhar um tablet da WorkCover Academy, aí você me pergunta, Luan, como é que eu faço para ganhar este tablet? É simples, você acessa a plataforma, na primeira página, já tem um banner gigantesco, dizendo que lá você tem um link especial, o que você vai fazer com esse link especial? Você vai encaminhar esse link, você vai compartilhar, pode se compartilhar nas suas redes sociais, você pode compartilhar no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola, tem grupo que não falta, né, gente, tanto grupo que a gente tem de zoeira, manda algo sério, manda lá o link da plataforma WorkCover, todo mundo que acessar e se cadastrar através desse link especial seu, vai te trazer de presente um cupom. Cada pessoa que entrar na plataforma representa um cupom, e cada cupom representa um pouquinho mais de chance, um pouquinho mais de sorte para você garantir o seu tablet. Olha lá, hein, recapitulando, quanto mais pessoas acessarem através do seu link, que você vai compartilhar, mais cupom você vai ter. Quanto mais cupom, mais chances você tem de ganhar o seu tablet. Mas, meu, Luan, quando vai ser este incrível sorteio? Dia 24 de fevereiro. Então, não perca tempo, este tablet realmente pode ser seu. Mais comentários aqui, ó, sim. Olha lá, vou colocar aqui. Pessoal da WorkCover, né, nossa equipe está de prontidão. Olha aí, workcover.com.br barra esse tablet é meu. Tá aí, gente, ó. Pessoal de São Caetano do Sul aqui, o Eduardo tá aqui. Certo, ó, falei certo, então? Tô demais, hein? Jefferson Assis também, boa noite. E sem mais delongas, pessoal. Já falei da plataforma, para você que ainda não conhece. Talvez você já conhecia a plataforma, não sabia da promoção, já está sabendo. E hoje a gente vai conversar bastante. A gente vai conversar com o menino, o Marcos. Gente, 14 anos de idade, já tem... A China já está atrás do garoto. Pois eu explico com mais. Ando parecendo aqueles programas de TV, né? Que falam, depois dos comerciais, não perca essa conversa com o Marcos. E com o professor Flávio, com o seu canal, brincando com ideias. Mais de 340 mil inscritos. A gente vai saber como foi a criação deste canal maravilhoso também, que tem ajudado tantas pessoas. Olha lá, o Marcio também já está aqui. Olha só, a gente também estava com saudade, Marcio. Fala, aqueles grandes abraços. Já estava com saudades. A gente também já estava com saudades de estar aqui ao vivo com você. Você ainda não tinha recebido alguém de Mato Grosso. Olha aí, Jefferson. Seja bem-vindo. Sensacional a sua presença também. Boa noite do João Edivaldo também. Vamos chegando, pessoal. Espalhe essa live para quem precisa, para quem você acha que também precisa entrar na WordCover ou conhecer sobre esse conteúdo. Tenho certeza que fará a diferença para todo mundo que você... E aí, além de conhecer a live, olha só que chance, hein? Você compartilha o link aí da nossa live de hoje. A pessoa já fica com aquela... Opa! Aquela sentimento de que quero mais. Você já envia o link também especial seu da plataforma. A pessoa já entra na plataforma e já gera cupom. Olha só. Você pode ajudar alguém. Que coisa maravilhosa isso. Pode ajudar alguém numa transição de carreira. Alguém que está começando. Ou também, você pode ajudar alguém, um jovem também, que está procurando emprego. E aí, além disso, você pode se ajudar ganhando cupom e também ganhando mais possibilidade de ganhar um tablet da WordCover Academy. Então, este tablet é meu. Não perca tempo. E também não vou perder tempo. Porque vamos começar com tudo aqui. Temos dois convidados super especiais. Nós temos aqui hoje o Flávio Guimarães. Trabalha também com Arduino, com sistemas. Ele vai falar um pouquinho mais. Ele é o criador do canal Brincando com Ideias. A gente tem um Marcos aqui, Henrique, de 14 anos, que trabalha com desenvolvimento, que já tem o seu canal. Ele vai falar um pouquinho hoje. E os dois professores também estão na nossa plataforma WordCover. Então, recebam com palmas digitais, palmas online, Marcos Henrique e professor Flávio Guimarães. Sejam bem-vindos à nossa live da WordCover. Vou começar aqui. Professor Flávio, tudo bem? Tudo bem, Milvão. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui na WordCover. Obrigado pelo convite. Está muito bacana aqui. A sua apresentação já me deixou aqui ainda mais motivado para a gente bater esse papo aqui. Muito bacana. E eu estou super orgulhoso de estar compartilhando aqui a tela com o Marcos Henrique, meu aluno, não vou dizer o preferido, porque eu gosto de todos os alunos, mas é o aluno que se destacou demais, Marcos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de compartilhar conhecimento e de conhecer o WordCover. e, principalmente, ele estar conversando de novo com o senhor, o professor Flávio, que foi meu mentor do início da minha carreira, que me ensinou muito sobre programação. Comecei com o Arduino e consegui chegar até hoje. Então, muito obrigado. E vamos aqui compartilhar conhecimento com o pessoal. É isso aí. É isso mesmo, hein, Brasil? A gente está aqui com um encontro do professor que inspirou o Marcos e o Marcos que também já tem inspirado várias pessoas. E é bom, viu, professor Flávio, se eu não ter falado que é o seu favorito, senão acho que 340 mil pessoas iam ficar chateadas com você. Hein? Com certeza, é verdade. É... É igual a coração de mãe, tem que caber todo mundo. Não pode ter um preferido, todo mundo tem o mesmo amor, recebe a mesma fonte de amor. Sensacional, professor Flávio. Professor Marcos Henrique também, muito bom, muito obrigado pela disponibilidade, tenho certeza que essa live vai ser sensacional. E eu já comentei, professor Flávio, que o seu canal aqui, eu falei já do Brincando com Ideias, ele começa em 2015, pela minha pesquisa aqui no YouTube, ele já tem mais de 19 milhões de visualizações, se eu não me errei aqui, com tanto número, com tanto zero, com tanta vírgula aqui, depois você me corrige. Em 2015, você achava que ia alcançar esse patamar e teria esse alcance mesmo? Você imaginou quando você criou? Não, de forma alguma, meu irmão. Jamais, jamais eu ia imaginar que ia chegar ao que é hoje. até porque tudo aconteceu de forma, não foi planejado, né? Foi o público, o pessoal é que foi levando o canal para o que é hoje. Então, comecei sem ideia nenhuma de onde ia chegar. Começou lá, sem muito, né? Só quero fazer para compartilhar conhecimento, basicamente isso, né, professor? Exatamente. Essa foi a ideia quando eu comecei, porque eu sempre tinha, com a experiência que eu tinha de programação e eletrônica, essa parte de, né, essa tecnologia, eu sempre tinha essa vontade de juntar, né, esses dois conhecimentos. Eu sempre gostei muito dessas duas áreas, programação e eletrônica, mas a carreira, eu segui uma delas, não deu para seguir as duas, e a outra, sempre eu fiquei ali com uma vontade. Aí, quando eu descobri, né, uma certa junção entre essas duas coisas, é que aí eu pensei, poxa, vou compartilhar agora isso com as pessoas, porque eu estava vendo ali uma forma de começar a aprender a programação de uma forma legal, divertida, né, inclusive o nome do canal tem a ver com isso, né, ou seja, brincando com as ideias, se divertindo e aprendendo. Então, começou aí a ideia. Mas até queria só comentar aqui que quando eu comecei mesmo, né, peguei em casa mesmo o celular e comecei a gravar esses vídeos, pensei, ah, o que eu comecei a aprender nessa época, eu comecei a fazer vídeos e, obviamente, né, eu moro no apartamento, começou a ficar ali aquela bagunça enquanto eu fazia o vídeo. Eu gravei uns três vídeos em casa, três, quatro vídeos em casa, e foi suficiente para a minha esposa falar, olha, ou toda essa bagunça fora daqui ou não dá mais para ficar assim. E aí ela meio que me expulsou com a minha bagunça da casa para eu usar um cantinho que ela tinha no consultório dela. Ela falou, ah, tem um cantinho lá que eu não uso, fica com a bagunça lá. Então, beleza. E aí começou o canal, né, começou o canal nesse cantinho e foi indo, como eu falei, foi o público que foi levando, o público que foi dizendo, ah, eu gosto disso, não gosto daquilo, através do vídeo, com mais visualizações, com like, com comentário, e foi surpreso aí como que a coisa funciona, né, porque a gente fala, ah, estou fazendo um vídeo, coisa para o computador, mas não, são para pessoas, são as pessoas que estão participando, é muito maior do que a gente pode imaginar. Quem diria, né, professor, ser expulso seria determinante na sua carreira ali, né? É verdade, é verdade. Mas faz parte. E aí eu jogo a pergunta para o Marcos. O Marcos, Caio, queria saber como você conheceu o canal do professor Flávio e como é que, já que a gente está falando sobre idade, Marcos, né, professor, a gente está falando de idade para começar, qual que é a melhor idade começar em TI, com que idade você começou, você achou o canal do professor? E o que você está fazendo na sua vida, aqui na sua adolescência, você está buscando tanto conhecimento, que eu me sinto tão envergonhado que na sua idade, eu acho que eu só jogava videogame e jogava bola, eu acho que é uma, eu fico até pensando, essa criançada de hoje em dia, minha filha desbloqueia o celular com três aninhos de idade, quatro anos de idade já desbloqueava e eu na época comia a terra. Então, agora a gente viu o Marcos aí, já com 14 anos, dono de canal, trabalhando com desenvolvimento, conta a sua história, Marcos Henrique. Bom, comecei aos 12 anos, aos 12, 11 anos, desmontando carreira de controle remoto. Então, eu sempre gostei de inventar coisas, montar coisas com papel e eu ia montando, só que coisas estáticas, brinquedo, aviãozinho de papel e tudo mais. E quando eu tive a oportunidade de desmontar um carrinho de controle remoto, foi que eu vi os componentes, as peças, queimei LED, queimei motor, fazendo testes e aprendendo. E foi que comecei a me interessar. E vendo isso, até Almerindo, que é um grande amigo meu, que é, que trabalha nessa parte da tecnologia, que é amigo do meu pai também, ele começou a me direcionar para que eu aprendesse sobre essa área de tecnologia. E foi aí que eu conheci o Arduino e conheci o canal do Brincando com Ideias. Na época foi quando eu ganhei o primeiro celular. Aí eu ficava jogando no celular, meu pai, por que você não começa a olhar coisas sobre robótica, tecnologia? Aí eu comecei a olhar, gostei muito, me interessei, conheci o Brincando com Ideias, foi os meus canais que eu conheci. E aí, através do Brincando com Ideias, eu conheci a programação, porque até então eu só conheci a eletrônica, que você ia montar naqueles carrinhos que saiam andando e tudo mais. E quando eu conheci a programação, foi aí que eu me encantei, quis, por ruim mesmo, começar a aprender. E foi aí que eu, com pequenas peças e tudo, um pouco mais escasso, né, que eu estava começando a aprender, eu comecei a desenvolver. E aí meu pai, vendo minha evolução, ele investiu e comprou o primeiro kitzinho de programação com Arduino. Foi aí que eu comecei a evoluir muito, comprei o curso do Flávio para melhorar ainda mais, para aprender mais. Fiz vários projetos e com esse intuito de aprender, ensinando para outras pessoas, eu criei meu canal. E com o N, que se chamava até Robótica e Desafios no início, que era o foco, de eu mostrar a robótica. E como na minha idade, eu passava por esses desafios, criando projetos, para resolver problemas de outras pessoas. Então, eu fazia carrinhos com sensores, sistemas residenciais, de alarme, com Bluetooth. Então, eu coloquei tudo isso no meu canal e através disso eu aprendia. Porque eu tinha, poxa, eu tenho que fazer um conteúdo lá para o meu canal para mostrar alguma coisa nova que eu estou aprendendo. Através disso, eu pensava em algum conteúdo, alguma coisa nova que eu poderia passar para as pessoas, utilizando o conhecimento de forma prática. Porque eu acho que a forma mais divertida de você aprender é praticando, né? Colocando a mão na massa para fazer. E depois disso, eu fiz o curso, tirei meu certificado, fiz o TCC. Fiquei muito feliz de ter feito isso, de conseguir passar por esses desafios, de ter feito um curso na minha idade. E eu comecei a procurar mais sobre a área web, a parte de programação de aplicativos. E assim eu fui evoluindo. E hoje, eu estou com estágio na área de tecnologia já com 14 anos. Então, eu estou evoluindo nessa área de tecnologia. Ensino médio agora também. E é isso. Eu venho compartilhando esse conhecimento com as pessoas. Sensacional. Professor Flávio, é incrível, né? Como a área de TI, agora conhecendo mais ainda, a cada live, a gente vê que realmente existe esse desejo de quem está mesmo aprendendo, igual o Marcos. Eu estou aprendendo, mas já quero ensinar. Porque eu acho que aumenta a responsabilidade sua de aprender bem, porque você vai compartilhar. Mas existe um desejo muito forte nessa área, né, professor? de ajudar. Ah, sim. Com certeza. É um desejo, acho que já há muito tempo e tem só aumentado, né, essa... esse movimento das pessoas se ajudarem. A tecnologia mesmo está ajudando nisso, né, com vídeos, YouTube, redes sociais, a gente tem cada vez mais material compartilhado, mas não só isso. A gente tem muita gente desenvolvendo coisas de forma compartilhada. Então, uma plaquinha que a gente aborda bastante no Brincando com Ideias, né, chamada Arduino, é uma plaquinha que foi criada com esse conceito. E por que que ela tem se tornado tão popular? Justamente por isso. Por conta de que o que foi criado nela é público, é aberto, todo mundo pode acessar o código fonte, acessar o desenho da placa, o esquema da placa, ou seja, quem quiser fazer uma igual, quem quiser pegar e fazer uma melhor, está tudo aí aberto e público, ninguém tem que pagar nada lá para a Arduino, né, softwares também, existem softwares que cada vez mais desenvolvem dessa forma, e isso faz com que você compartilhe aquilo que você criou, acaba sendo um pedacinho o que você cria, e outros acabam dando continuidade no que você faz, né, então, é no mundo, hoje, falando de Arduino, Arduino, você tem no mundo realmente, né, muitos países também desenvolvendo coisas para Arduino, hoje é uma comunidade gigantesca, aí, e esse é só um exemplo, existem vários. sensacional, professor, não, e o incrível que o Marcos, você vê, né, tem esse brilho no olho, esse desejo de compartilhar, ele sabe que também vai fazer a diferença na vida das pessoas, sabe que também é bom para ele, e eu estava olhando aqui o seu canal no YouTube, Marcos, já está com mais de 60 mil visualizações, criou em 2019, então, e é legal que a galera procura mesmo, tem essa busca, tem essa curiosidade, eu tenho, só antes de eu fazer mais uma pergunta, já tem até uma pergunta aqui para o Marcos no chat, vou fazer uma pergunta para você, professor, levando em consideração o Marcos, começou com 12 anos, chegando no teu canal, já que a gente está falando, se existe uma idade boa para começar a aprender TI, se o Marcos é a maioria, ou também existem outras idades, sei lá, mais de 70 anos, existe idade para começar, professor, com a sua experiência, o que você acha? Olha, eu diria que existe uma idade mínima, mas mesmo assim, uns 12 anos, o Marcos mesmo está provando aí, para todos nós, que já é tranquilo, é claro que isso vai variar, tá, de criança para criança, essa idade mínima, porque eu acho que, para começar com TI, uma das coisas importantes, é um pouquinho de concentração, e normalmente, uma criança nova, ela não se concentra, ela se dispersa com qualquer coisa, então, a partir do momento que a criança, consegue ter um pouco de concentração, já é o momento que ela pode começar sim, tá, eu também comecei a programar com 12 anos de idade, na minha época, ainda era muito raro, e claro, não tinha todo esse recurso, por isso, eu fazia pouquinha coisa com 12 anos, com 13, 14, eu comecei a fazer programas um pouco mais elaborados, quando eu já estava no colegial, que lá tinha uma matéria de linguagem de programação, tinha um computador da escola, que aí eu comecei a criar mais coisas, e também porque tinha professor, tinha um pouco mais de recurso, né, mas eu diria assim, idade mínima é essa questão da concentração, mas idade máxima não tem, Milvão, não tem, principalmente porque eu acho que muita gente, né, que seguiu carreiras diferentes da TI, que talvez ficou lá atrás com aquele gostinho, né, poxa, é algo que eu gosto, mas seguiu suas carreiras profissionais, esse pessoal hoje em dia, que está aposentado, por exemplo, acaba encontrando na internet a oportunidade de aprender o que eu gostaria de ter aprendido lá. Eu tenho alunos, tranquilamente, com mais de 70 anos, que estão ali aprendendo a soldar, aprendendo a programar Arduino, fazendo robozinho, e olha, eles têm o mesmo brilho no olho que o Marcos, viu, são crianças também. Olha só que maravilha, você que entrou nessa live, assim, beleza, às vezes a gente entra nos cursos, né, gente, não sei se vocês já passaram por isso, procurando alguma coisa para eu não fazer aquilo. Então, você, ah, não, vou procurar um motivo, nos primeiros minutos a gente é assim, ah, vou procurar um minuto nessa live aqui, alguma coisa que me, tire a minha coragem de fazer TI. Aí você vê o professor e fala assim, idade mínima, é 12, 10 anos aí, mas se você, se tem 10, menos de 10 ou 12 anos, e você já se concentra, já tem essa disciplina, já pode começar. E para você que está pensando, ah, não, depois de 60 acabou, não tem mais chance. O professor disse aqui também que não tem limite de idade. Então, se você tiver 80, 80, ó, tá aí, ó, não vou fazer propaganda de que canal é, mas tem aquela galerinha agora que está cantando, por mais de 60 anos aí, num programa de calouros. E foi uma menina, uma pessoa menina, de Campinas, com 82 anos eu conheço, e todo mundo virou a cadeira para ela. Então, não existe idade para você começar a fazer aquilo que você gosta, ou começar a ter um novo sonho. Marcos, para começar, com 12 anos, o professor disse que você teve que ter concentração, disciplina. Mas eu digo mais, com o que você disse, você disse que queimou o motor, você disse que queimou, tem que ter persistência também, muita coragem para não desistir. Como é que você fez para não desistir, já com 12 anos, queimando as coisas aí já? O que mais me incentivou foi a curiosidade. É o ponto, acredito que seja um dos pontos-chave, que é você, você tendo a curiosidade, você tem a vontade, tem a coragem, porque se você quer descobrir como aquilo funciona, você busca aprender. Então, o aprendizado é a parte menos importante. Você se encantar com aquilo, ter vontade de aprender, é o que ajuda mais a continuar. Então, eu fazia o curso, eu tinha um computadorzinho com um Celeron, com uns 2 GB de RAM, e eu rodava lá, colocava a aula, colocava meu fone, pegava o horário da tarde e começava. E eu nem via as outras coisas que estavam acontecendo ao meu redor, era focado só na aprendizado do curso. Mas depois que eu acabava a aula, eu ia lá, ligava os pinos, fazia os testes, e a parte mais legal era ver funcionando. Que quando você se esforça bastante, você faz as aulas, faz as práticas, e vê o que você se esforçou tanto, dá certo, é muito gratificante. Então, é essas pequenas coisas, essas pequenas interações que fazem a diferença. já começa a lidar, sensacional, Marcos, e o professor fala, já começa a lidar com uma frustração, né, tem uma nova geração aí, às vezes, não está sabendo lidar com a frustração, de dar uma coisa errada, de você persistir, e a TI já dá essa, já auxilia essa garotada a entender o que é frustrante, você investir seu tempo, não vou nem falar perder tempo, investir seu tempo programando, fazendo tudo bonitinho, agora eu só vou apertar play aqui, e vai rodar lindo, aí não roda. É, não é, foi bacana você comentar isso, Milvão, porque, de fato, tem muita gente que não, não, não consegue, não consegue ter essa persistência, e isso, a TI, meio que te deixa contra a parede, não te dá, assim, é, é um mundo complexo, né, a TI é muita coisa para você considerar, ainda mais quando a gente está falando de robótica, como, como o Marcos Henrique também chegou a estudar, você tem muitas disciplinas, muitas tecnologias ali, que, às vezes, é um detalhe, né, que sai errado, então, assim, eu até comento com o pessoal lá do, do meu curso, né, com os meus alunos, de que, se você fez alguma coisa, e parece que funcionou logo de primeira, se preocupa, não é normal, não é normal, o mais normal, que acontece sempre, fiz um programa, fiz um circuito, não vai funcionar de primeira, tenha certeza, não vai funcionar, as vezes são detalhes fáceis, a gente vai atrás, arruma e tal, e funciona, as vezes não, as vezes a gente tem que ter muita persistência, paciência, porque, tem até um vídeo, uma vez eu fiz no, no meu canal, quando você está, assim, com a cabeça fundindo, a melhor coisa, é você, sai do computador, né, para, vai tomar um banho, vai passear no parque, toma um café, porque tem horas que a gente não consegue entender o que está acontecendo, tem que parar um pouco, e isso é muito normal, é muito normal, então, a TI não deixa escolha, ou você aprende a ser persistente, ou você não vai conseguir fazer as coisas. A palavra-chave seja persistente, né, Marcos? Fala aí. E um ponto bem interessante que eu tenho para acrescentar, é que quando você tem um foco, tem um objetivo definido, as dificuldades é a menor parte, então, quando, as vezes eu estou fazendo meus projetos, eu quero muito que dê certo, dá erro, eu paro um dia, volto no outro, continuo fazendo até dar certo, e quando você tem um objetivo maior, do que os problemas que aparecem, você nunca vai desistir, porque o seu foco, é maior do que os problemas que vão aparecer. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Marcos, Milvão. Marcos, quando você passa por esses problemas, que é super normal, não funciona, você não entende onde está, enfim, você insiste, passa um dia, passa... quando você chega num momento em que funciona, qual que é a sensação que você sente? É a melhor possível de realização, depois de ter errado tanto, e principalmente de aprendizado, porque quando você erra muito, aquela solução para o seu erro fica na mente, parece que quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, então, quando a gente acerta de primeira, quando a gente vai estar na possibilidade, já esquece, agora o erro fica marcado sempre na nossa memória, então, é de felicidade ter conseguido também de um grande aprendizado, e quando você consegue resolver um problema, inclusive você consegue ajudar as outras pessoas que estão com o mesmo problema. E o bacana, é que essa sensação, essa sensação de conquista, acaba sendo rotina, ou seja, do mesmo jeito que na TI é rotina, não dá certo, é rotina ter essa conquista, essa sensação de, caramba, que louco, eu consegui, não acredito. Isso é muito bom, é muito legal. Eu convido, quem não teve essa sensação, né, Marcos, eu convido a ter pelo menos uma, que acho que aí vai parar mais. Não, ainda mais a cada sprint, a cada projeto que você pega, a cada dia de trabalho, eu acho que sente isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cada dia é uma aventura, né, professor Flávio? Sim, sim, sim. A tecnologia está sempre inovando, sempre coisas novas, e cada vez mais, né, olha só, quando eu comecei a programar, a gente ainda tinha, no nosso computador, o domínio de tudo, né, então eu instalava as coisas, e era aquilo, então eu começava a entender como aquilo funcionava, então eu sabia dos limites. Hoje em dia, a gente está conectado na internet, conectado com tantas pessoas, e aquilo que a gente está fazendo, não já, não está mais delimitado. Então, eu estou fazendo uma coisa, para de funcionar, putz, muitas vezes é porque o outro fez alguma outra coisa, né, eu estou ali no, eu estou testando o meu programa, e sem saber, houve uma atualização do Windows, uma atualização da linguagem que eu estou usando, sem eu saber, então, isso é normal, mas, é muito constante, e cada vez mais. Ó, o, o Dennis Schwartz, acho que eu acertei o nome dele dessa vez, ó, ó, ele falou aqui, ele é desenvolvedor, não existe derrota, ou você ganha, ou você aprende. Olha, isso, é muito forte, que legal, Dennis, bacana, é isso mesmo. Por isso que a gente que entra nesse mundo, não sai mais, a gente fica, fica viciado. É, já tinha, já tem um, um filme que fala, um bom ano, fala, que, que você aprende mais na derrota, do que na vitória, né, porque vitória só serve para comemorar mesmo, é bom aprender, é bom se desenvolver, e assim, e assim vai crescendo. tem muita gente, pode falar, professor Flávio, a live é assim, a gente vê alguém se mexendo, a gente acha que já vai falar, pode falar, se quiser. não é, só complementando isso mesmo, é, de fato, a, na TI, a gente acaba tendo, a, a derrota como, parte do caminho, ou seja, a gente acaba, se conformando com isso, aprendendo com isso, então, é, faz parte, vou fazer um programa, faz parte, que não vai funcionar, vou ter que quebrar a cabeça, faz parte. Já se prepare para o caos. Sim. Temos aqui, o Luan, o Luan falou que as dificuldades que encontramos em nossos planos, barra projetos, tendem a nos moldar, e o resultado é gratificante, edificante. Olha que legal, o pessoal está assistindo mesmo, professor Flávio, não fique, não, não, eu sei que você não é ciumento, mas tem muito elogio aqui, é um menino, Marcos, hein, ao garoto prodígio, o Marcos, está aqui, vou falar aqui para você, aqui, parabéns por sua determinação, Marcos Henrique, 14 anos, impressiona, eu achei que só eu que estava impressionado, mas não é, aqui, o Denis, muito zica o Marcos, parabéns, não sei como, como é, depende de cada região do país, mas zica aqui em São Paulo, é fenômeno, viu, não é professor Flávio? É, isso eu aprendi com meus filhos, porque na minha época, zica era coisa ruim, que não deu certo, mas eu aprendi com meus filhos, que zica aqui é o cara, é tudo bom. Eu achei aí, com o pernê, com o mosquito, tudo bem, a dengue, eu achei que zica não ia mais usar, mas ainda continuou usando zica, tem também aqui a Lilian, professor Flávio, que legal ter um aluno aplicado desses, parabéns por ter cursos tão atraentes, aí professor, tem um... Obrigado Lilian, brigadão, bacana. Tem uma pergunta aqui para o Marcos, quero ver como você sai dessa, hein Marcos? Olha aqui, hein? Marcos Henrique, você é muito maduro pela sua idade, como você lida com a fama? Olha aí, já sobe para a cabeça, sem saber que já consegue fazer tanta coisa, como é que funciona aí dentro da sua cabeça? Já vi que você tem muita maturidade, acho que você não pensa desse jeito, né? O que eu aprendi sempre com meus pais, que eles sempre me ensinam, é ter humildade, então, quando ver hoje outra pessoa, que às vezes sabe mais, ou sabe menos, que eu que não existe, né? Todo mundo tem o seu ponto forte, mas eu sempre tento aprender com essas pessoas, então, eu não me considero uma pessoa famosa, eu sempre tento aprender com as outras pessoas, porque é isso que faz a gente crescer, não é ter o maior número de seguidores, é ter o maior número de interações com as pessoas, então, quando a gente aprende com os outros, a gente se sente muito melhor, e acaba ajudando outras pessoas também, então, é isso que eu sempre coloco, ser humilde, sempre tentar aprender com as outras pessoas, aceitar as críticas também, da melhor forma possível, e é isso que eu vou levando durante a minha carreira, eu sempre tento ser a melhor pessoa possível, né? Olha, e como dizem no mundo do futebol, a base vem forte, hein, professor Flávio, essa garotada vem com o pensamento certo, com o foco, aí eu perguntei para você, professor, mais no começo, sobre a questão da idade, mas nesse jeito, assim, do Marcos, curioso, que corre atrás, menos de 18 anos, tem bastante garoto assim, garota também assim, lá, você tem bastante contato, assim, com essa garotada, com esse foco, assim, já com essa mentalidade, professor? Olha, Milvon, tem alguns sim, com certeza, mas não é a maioria, não é a maioria não, o Marcos, com certeza, ele acaba sendo um ponto fora da curva, nesse sentido, principalmente na questão de responsabilidade, dessa humildade, de, enfim, sempre, né, pensando em crescer, em aprender, conseguiu um certificado, já foi atrás de outro, né, e isso é humildade, né, ou seja, poderia ter pegado o primeiro certificado, que já foi, já foi além dos colegas, né, da sua idade, já ficou na frente, poderia ter parado ali e falar, não, eu já sou, não, o primeiro aqui, vou ficar por aqui, mas não, não, não para, e isso é humildade, então, é, infelizmente, não, né, a gente não tem muitos assim, até porque muitos garotos dessa idade, ainda estão um pouco longe disso tudo, né, eu acredito que muitos deles também vão se destacar muito, né, mas vão chegar ainda lá nos 16, 18 anos, para começar a perceber de que tem que ir atrás das coisas, né, isso é o que o Marcos faz, eu parabenizo demais o Marcos, eu sou um fãzão do Marcos, por conta dele já ter essa visão, ou seja, ele tem que ir atrás, tem que aprender, tem que fazer, e o que eu acho também muito fantástico, que o Marcos já aprendeu, é que ele tem que ensinar, compartilhar o conhecimento, porque aí ele vai aprender muito mais, né, ele vai exponencializar o conhecimento dele, isso é fantástico. Olha aí, Marcos, agora sim, quando o mestre, que é o primeiro, um dos que te inspirou, te elogia assim, aí o coração também, é um sentimento que a gente gosta, não é só dar certo o projeto, mas quando um dos mentores te elogia, também é bom, né, Marcos? Com certeza, e também só tenho a agradecer a ele, porque com todo o apoio que ele me deu, inclusive, quando eu me apresentei lá no curso, eu lembro até hoje, eu estava voltando do carro, estava indo para o carro da escola, né, para voltar para casa, e ele mandou um áudio lá, me dando boas-vindas, falando um pouco sobre o curso, falando sobre a minha vontade, né, de ter começado, isso me ajudou muito, foi um incentivo muito grande de eu continuar. E não é todo curso que a gente tem um professor que nos ajuda, que nos acompanha na jornada, né, e o Flávio, ele tem isso de, ele acompanha todos os alunos, ele apoia todos os alunos, para que eles conseguirem alcançar o objetivo. Legal, uma coisa bacana. Sensacional, hein, professor? E é incrível como a área de TI, ela força também você ser humilde, porque eu acho que não cabe soberba para uma área que muda tão rápido. Eu tenho um estudo levantado até pelo LinkedIn, que até 2030 terão mais de 30 ou até mais profissões, e tem profissão lá, por exemplo, que é gestor da área comercial de inteligência artificial. Eles falam, mas rapaz, o que faz uma pessoa dessa? E a gente vê que é constante, é muito rápido a mudança, então a própria área de TI te força a ter essa humildade e buscar. você já tem uma grande experiência, professor. Isso também, além da persistência, a atualização, mesmo você com um canal, assim, com tantos inscritos, você não pode parar, né? Não existe um momento em TI que você diga, não, estou bem, não é até assim, acomodar, mas assim, estou bem, eu acho que não vem mais coisa nova por aí, não existe esse momento em TI, né, professor? Olha, assim, eu diria que por regra não existe, não deve existir, a tecnologia, principalmente falando de TI, cada novidade utiliza aquilo que já existe, aquilo que já foi inventado, a gente, desde o início da computação, dos primeiros circuitos digitais ali, que deram origem a um computador, desde o início, tudo que foi inventado, serviu como alicerce para a próxima invenção, isso até hoje continua assim, né, talvez uma computação quântica mude um pouco isso, algo em paralelo, vai saber o que vem por aí, mas até hoje, assim, a gente garante de que qualquer invenção tem por trás dessa invenção tudo que já existe, né, então, por um lado, ou seja, quem está nesse mundo e pensa assim, nossa, mas eu vou ter que estar estudando, fazendo faculdade sem parar, não, pera, não é por aí, porque aquilo que você já está aprendendo, para você aprender algo novo, você já vai usar o que você sabe, então, você vai aprender algo a mais, às vezes, você vai comparar com aquilo que você sabe e ver a diferença, então, para a gente se atualizar, não é tão difícil assim, mas, Milvão, existem algumas exceções, tá, é porque a gente tem ainda no mercado tecnologias muito antigas e que ainda estão ativas, tá, então, aqui mesmo no Brasil, nos bancos, ainda se usa a linguagem COBOL, que é uma das primeiras linguagens de programação, né, e hoje um programador de COBOL está bem empregado, até porque são poucos, né, são poucos que, que hoje conhecem, que ainda conhecem essa linguagem, então, um bom programador de COBOL, tem ainda seu emprego, ele está lá, se ele não quiser se atualizar, ele vai continuar, mas eu acho assim, primeiro, né, a gente não se sabe até quando, pode ser que de um dia para o outro os bancos troquem o sistema e acabou a linguagem COBOL, e aí, e aí, né, se ele não se atualizou, aí, foi horrível essa piada, né, Marcos, aí a COBOL, acabou, né, o salto vai ser muito grande, mas, mesmo que não, não acabe, eu acho que, que não vai acabar, mesmo assim, eu acredito que quem não se atualiza, não se atualiza, está perdendo a oportunidade de, às vezes, ter mais ferramentas para fazer as coisas de uma forma mais fácil, e mais ainda, na tecnologia, em TI, a gente está cada vez mais integrado com todo o ecossistema, então, se eu faço um programa numa linguagem, e eu tenho noção do resto, eu vou me comunicar melhor com os outros programadores, para integrar meu sistema com outros, né, então, isso vai uma lição, para o Marcos, para quem está aprendendo tecnologia, é importantíssimo trilhar uma especialização, ou seja, pega aquela tecnologia que você gosta, e vai atrás dela, e fica sendo o cara naquela tecnologia, mas nunca deixa de olhar para todo o resto, tá, porque o maior erro que eu vejo por aí, em tecnologia, é o pessoal, às vezes, aprendeu algo, e toma aquilo como se fosse seu time de futebol favorito, eu torço para essa linguagem, e as outras são as minhas concorrentes, e não é, tudo se usa em TI. Inclusive, para complementar, eu passei por essa transição, então, eu comecei no C do Arduino, e fui para o JavaScript, e foi o período mais rápido, de adaptação que eu tive, porque a base sólida que eu tive no Arduino, de muita prática, com a parte lógica que tem na programação, com o Arduino, eu transferi muito rápido para a programação com o JavaScript, e tem os conceitos, é claro, de tipagem, que é um pouco diferente, mas o core das linguagens, eu consegui transferir muito rápido, então, minha facilidade de aprender, foi muito maior, porque eu peguei um tempo maior, então, eu fiquei quase um ano no curso, para pegar toda a base, mas, depois que eu terminei o curso, essa base me fez com que eu aprendesse essas outras coisas muito mais rápido, do que se eu tivesse, estudar um pouquinho de Arduino, um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de cada coisa, então, esse início também, essa base é muito importante, para que consiga se adaptar para as outras. E uma vai complementando a outra, né, Marcos? Quando você vê, você já está sabendo um pouquinho de tudo, está sabendo mais um pouquinho de tudo, quando vê, você já tem um domínio enorme. Já que você acabou puxando a palavra aí, Marcos, tem uma pergunta legal aqui para você, o Denis, essa pergunta aqui, Marcos, conta para a gente, qual é o seu sonho? Onde você quer chegar, Marcos? Você abre um jogo, entregar todo o seu sonho aí, mas conta aí para a gente, o que você pensa? Onde você quer chegar? Eu já me perguntei muito isso, inclusive, o acontecimento da pandemia, me fez refletir mais sobre, onde eu queria chegar, porque depois que eu acabei o curso de Arduino, depois que eu aprendi sobre web, eu ficava me perguntando, onde é que isso vai me levar? Eu não queria ter só, por exemplo, ter um emprego, com tecnologia, que é claro, é algo incrível, mas eu sinto que eu também quero empreender, eu quero explorar o universo de empreender, criar projetos, que na minha concepção, vão ajudar muito para as pessoas, eu quero focar também no futuro, na educação, então, educação e tecnologia, é um dos pontos que eu gosto muito, e também eu quero, de certa forma, na parte financeira, e na parte da minha vida pessoal, eu quero ter a possibilidade de me aposentar mais cedo do que o normal, então, devendo a oportunidade de eu ter, de eu começar mais cedo, eu posso me aposentar mais cedo, ou seja, pegar o tempo que eu estaria trabalhando, por muitos anos, não depender do dinheiro, fazer com que o dinheiro trabalhe por mim, então, hoje em dia, eu também estudo investimentos, e eu procuro coisas que me dêem benefícios no futuro, então, há projetos que eu estou desenvolvendo hoje em dia, para que no futuro, eu tenha uma renda, uma renda passiva, uma renda que me dê todo mês algo, e eu consiga ter essa liberdade mais cedo do que o normal, então, começando mais cedo, eu consigo ter liberdade mais cedo, é isso que eu penso para o meu futuro. Professor Flávio, eu não sei nem o que te falar, viu, professor, acho, a única coisa que eu te digo, professor Flávio, a mesma coisa, a mesma pessoa que foi o primeiro, o segundo técnico, do Cristiano Ronaldo, do Lionel Messi, tem aquele orgulho, de ter passado pela vida do craque, eu acho que você também pode ter esse orgulho, viu, professor? Não, com certeza, com certeza, tenho sim esse orgulho, já desde quando o Marcos fez o curso comigo, foi um dos primeiros a entregar o trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho que eu deixo opcional, lá no curso, e me surpreendeu, já logo aí, nossa, caramba, olha só, o Marcos aqui, já entregou, e bem feito, e tem ali, os quarentões, cinquentões, que não entregam, né, então, eu me orgulho muito, e o que eu queria comentar, Marcos, é quando você tiver algum curso aí, sobre investimento, eu vou me matricular no seu curso, viu, já tem, me coloca aí como um primeiro aluno seu. E eu também, viu, Marcos? Eu vou querer aprender. E eu vou ter bolsa garantida. Ó, isso, por isso que é bom, o network, né, professor Flávio? Com certeza. Ó, tem uma, uma baita pergunta aqui para você, vamos, já uma das últimas aqui, para a gente finalizar, essa live maravilhosa, já passou, gente, quase 50 minutos, muito rápido, vai aqui, Flávio Guimarães, parabéns, a Maria Fátima, que legal incentivar as crianças, mas você tem alguma preocupação com os pais, em relação à frustração, ou acerto nos projetos? Olha, a pergunta é boa, porque eu sei que, justamente, né, os pais, eles acabam, às vezes, absorvendo essa frustração, e não é toda criança que sabe canalizar isso, né, eu tenho dois, dois meninos também, né, um de 15, um de 10 anos, eu sei como que é isso, né, acontece que, isso é uma questão da família, da relação entre a criança e os pais, eu até acho que quanto mais cedo a criança já começa a ser colocada a essas frustrações, é melhor, né, ou seja, se não trabalhar isso, é você colocar isso embaixo do tapete, e em algum momento, esse problema vai, vai acabar sendo até pior, né, mas de qualquer forma, né, o que eu sugiro, né, e esse cuidado eu tenho também nos meus cursos, quando eu lido assim com criança, é, que essa frustração, ela tem que ser, é, medida, né, ou seja, a gente, obviamente, não passa um projeto muito complexo, e principalmente sem nenhuma pressão, né, diferente de um profissional, que tem também a mesma frustração, e tem prazo, tem o chefe cobrando, queima o equipamento, e o equipamento custa uma fortuna, né, então tem outras questões que acabam colocando muita pressão, junto com a frustração. No caso da criança, né, por exemplo, a gente, no curso de robótica, a gente utiliza materiais baratos, porque se quebrar, né, poxa, ok, que chato, né, a criança vai chorar, mas, não é nada, né, é só comprar um motorzinho a mais, é só repor, pôr uma cola ali, são coisas assim, simples, né, a gente não usa, por exemplo, né, no aconselho, dar um equipamento caro para a criança, né, para que, que não corra o risco dela queimar aquilo, então tem que ser medido para que a sua frustração seja, acho que, na medida do que a criança, né, está apta a suportar. Então é isso, acho que faz parte, mas tem que ser na medida, né, tem que ser um pouquinho, um pouquinho por vez. Nem dá brinquedo caro, porque se for igual ao Marcos, já vai desmontar, né, para ver como está, eu também fazia isso, viu, Marcos, mas eu não conseguia montar de novo, não. Também não conseguia nem montava, por isso que eu pegava, porque se não era bronca. Isso aí, muito bem, gente, tem que aprender, tem que aprender. Ó, o Antônio aqui, trouxe para a gente, só por curiosidade, outro que começou a programar com 13 anos, foi o Bill Gates, e olha onde ele foi parar, lá nas janelinhas da vida, né, se é que não tem. Eu também estou aqui nesse nível. Ó, também, quero estar lá. Ó, e a Costa Consultoria falou, essa live precisa chegar a outros jovens, a mais jovens, parabéns pelo tema, pela condução, então, de repente, até para mim, esse elogio aqui, e conhecimento dos participantes, sensacional. A Nádia, a Kádia também falando aqui, da equipe, até elogio para a Pietra, que é a nossa assistente, olha aí, tá aí, Pietra, fica registrado para você, esse elogio, e como o professor Flávio disse, aqui em Brasília, tem oportunidades para os coboleiros, então, quem lida com cobol, é o famoso coboleiro. Coboleiro em Brasília, eu imagino que por conta do governo, talvez, né, deve ter muito uso do cobol lá ainda. Verdade, professor, e a última pergunta, antes de vocês divulgarem o trabalho de vocês, o canal de vocês, mas aí, Marcos, eu queria fazer uma pergunta para você, no sentido, até pensando em futebol, ou até basquete, que tem também, né, aquelas escolhas dos times, NFL também tem, o futebol americano, que escolhe, aquele draft, né, Dred, acho que é isso o nome, agora me fugiu o nome, que faz da escolha, logo jovem, às vezes saindo da faculdade, você com 14 anos, tem algum time aí europeu, asiático, algum outro time de outro país, querendo Marcos no time deles? Algum olheiro, né, acho que chama olheiro, o pessoal fica atrás, né? É, Eu já recebi, assim, porque o meu LinkedIn acaba atingindo muitas pessoas, por causa da minha idade, né, então, não é comum ter um adolescente de 14 anos lá no LinkedIn, minha rede hoje é bem grande, 10 mil conexões, então, acaba vindo muita oportunidade, às vezes eu acho que essas pessoas nem olham a minha idade, né, já vai lá por causa das buscas, e acaba encontrando perfil com certificados e tudo mais, as publicações, e acaba mandando mensagem, então, eu já recebi mensagem da China, em inglês, já recebi mensagem de várias outras pessoas com parcerias, mais projetos freelancer, e eu sempre vou deixando, é claro, essas portas abertas, inclusive, muitas pessoas que eu faço lives também acabam falando, olha, tem coisas, portas abertas aqui, eu fiz com a Group Software também, que foi muito legal, e eles disseram que também estavam ali portas abertas, e é isso, acho que faz parte do network, né, quanto mais network você faz com outras pessoas, mais portas você vai abrindo. Verdade, professor Marcos e professor Flávio, você imaginava um dia, professor Flávio, abrir o seu vídeo no YouTube, o seu professor tem 14 anos de idade? É, não, imagina, o mundo, o mundo está diferente com pessoas como o Marcos, e vai ficar bem diferente, porque, como o Marcos, eles estão só aí começando, aprendendo, quando estiverem aí na linha de frente, daqui uns 10 anos, né, já estão ali com a carreira já sólida, eu tenho essa esperança que o mundo vai ser bem diferente, bem melhor. Minha mãe, que os anjos digam amém. Um abraço para a minha mãe. Vamos lá, professor Flávio, começar com o professor Flávio, já que foi o canal descoberto pelo Marcos, fala mais aí, professor, dos seus projetos, o que está vindo de bom, sobre o seu canal, fica à vontade. Opa, obrigado, obrigado, meu João. Bom, como projetos, o primeiro foi o Brincando com Ideias mesmo, o canal, que aí depois a gente foi expandindo para os outros canais, né, a nossa missão do canal é trazer o maior número de pessoas possíveis para a tecnologia, mostrar e convencer de que é bom, a gente aprende muito, cresce muito, e é muito promissor, né, tem muitas oportunidades para aprender, para produzir, né, trabalhar e até ensinar. Então, essa é a nossa missão com Brincando com Ideias e a gente se expandiu, se expandiu, além do YouTube, a gente também tem nossa página no Facebook, no Instagram também, nossa, nossa, nossa rede no Instagram e no Twitter. agora a gente está a partir de janeiro com o patrocínio da Petrobras, é um patrocínio muito bacana, um projeto que a gente acabou fazendo em parceria com eles, Petrobras e o governo federal, onde a gente está trazendo uma série de vídeos, a série se chama Caça ao Tesouro Tecnológico, eu convido todos vocês a virem caçar esse tesouro com a gente, porque além da tecnologia que vocês vão encontrar nesses baús do tesouro escondido, existe também prêmios escondidos para vocês abrirem ali o baú e ganharem esses prêmios. Então, tem impressora 3D, tem bolsas para os cursos, kits de Arduino, kit de robótica, então, a gente, essa série vai terminar em junho e até lá são dois vídeos por semana, a gente já começou a semana passada, então, tem o Caça ao Tesouro Tecnológico, para saber de tudo que está acontecendo nessa série, é legal ir no YouTube, lá tem o vídeo de explicação e já tem o primeiro vídeo já que foi para o ar no sábado, o primeiro vídeo que lá já tem um primeiro tesouro para procurar lá nesse primeiro vídeo. É uma brincadeira bem legal que a gente está fazendo junto com a Petrobras. E, além disso, tem também como projeto nosso aqui os cursos, o curso de Arduino, foi o curso em que o Marcos fez, o site é o cursodearduino.net, acém www, se colocar tudo bem, mas não precisa, só escrever tudo junto, cursodearduino.net, e para quem quiser ir um pouquinho mais devagar, mais, não se frustrar tanto, para lidar melhor com as frustrações, tem o curso de robótica.net, também, tudo junto, cursoderobótica.net, ele é também um curso de Arduino, de programação, de eletrônica, mas, ali, ele, com a pegada de montar os robozinhos, de ir montando, liga, carrega os programinhas que a gente vai explicando, o aluno, ele vai vendo, vai mais pegando, vai pondo a mão no que ele está fazendo, então, ele dá os primeiros passos no curso de robótica. Já o curso de Arduino, vai mais avançado, principalmente, na lógica de programação, para depois, seguir aí, outras linguagens, como o Marcos seguiu. Então, pessoal, você que tem todo esse interesse, que gostou de tudo que aconteceu aqui, já foi lá dar uma olhada no canal do professor Flávio, Brincando com Ideias, você pode ter mais informações, tanto da caça, como é que é agora? Já esqueci, caça ao tesouro da tecnologia, né? Acertei, cara. Caça ao tesouro tecnológico. Tecnológico, tecnológico. Então, você quer saber mais? Está lá, tem no YouTube, o Brincando com Ideias, tem no YouTube, no Twitter, tem no Facebook, tem no Instagram, e tudo como Brincando com Ideias, né, professor? É isso aí, a gente brinca com ideias para aprender de forma divertida. Eu tenho certeza, um dia a sua esposa olhou para você num domingo à tarde e disse, viu, se eu não tivesse te expulsado, né, Flávio? É, é verdade, com certeza. Ainda bem que expulsou, para não ficar só na brincadeira em casa. Verdade, sensacional, professor, parabéns. antes da gente se despedir, manda a bala, Marcos, fala aí sobre os seus projetos, sobre o seu canal, onde, já vi aqui que está no Instagram, gostei do fundo aí, personalizado, hein? Isso mesmo, é, a ideia do meu canal, né, quando eu fundei, ele era realmente, antes era Robóquio e Desafios, agora é Marcos, é o que deve, é passar, não só o conteúdo e tecnologia, porque eu acho que é muito importante também mostrar a evolução da carreira, porque muitas pessoas veem aonde eu cheguei, né, onde, por exemplo, o Gates chegou, onde ele está, mas muitos deles não mostram o processo, e como eu estou começando na carreira ainda, e eu estou evoluindo na carreira, eu sempre tento mostrar os meus passos para chegar onde eu estou indo, onde eu quero ir, então eu sempre deixo serviço dentro das minhas redes sociais, no Instagram, no meu blog também, marcosenck.dev, a URL, marcosenck.dev, na minha newsletter, então eu estou no LinkedIn, Instagram, YouTube, muitas redes no blog também, e, nelas eu tento passar a minha evolução de carreira, então no LinkedIn eu mostro a minha vida profissional, as minhas conquistas profissionais, no Instagram eu tento diversificar um pouco, então eu mostro projetos que dão certo, projetos que dão errado, como resolver alguns problemas, no YouTube eu mostro minhas evoluções de carreira também, e boto conteúdos mais técnicos, então eu sempre tento diversificar, para mostrar para as outras pessoas, como é o processo de evoluir na carreira, porque muita gente quando olha o Bill Gates, como está lá, acha que é fácil, ou acha que é muito difícil, e acaba desistindo no meio do processo, então eu tento mostrar isso para as pessoas. Além disso, eu tenho desenvolvido alguns projetos, de desenvolvimento, e também, mais para frente vai ter novidades, pode falar a mim. Não, achei sensacional, não é só mostrar o sucesso, né, Marcio, tem que mostrar o bastidor também. Exatamente. Perfeito, então, pessoal, a maioria que eu percebi aí do seu perfil, Marcos Henrique Deve, então, todo mundo de olho, quer encontrar no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas sociais, é LinkedIn também, procura pelo Marcos Henrique, aí você vai ter uma grata surpresa, tanto na busca do professor Flávio, quanto também do professor Marcos, o Tiago Vilela escreveu aqui, não percam essa caça ao tesouro. Olha aí que chique. E tem um recadinho aqui de uma pessoa que vocês dois conhecem, viu? Olha aqui, a Leonil Deslira. Ela mandou aqui, olha lá, achei, o esforço do Marcos mostra que é possível estudar e aprender, e o papel do professor Flávio foi fundamental neste percurso. Olha que chique. Metei o elogio da Leonil Deslira. Obrigado, Leonil. Muito obrigado. Obrigado. Sensacional. E eu que agradeço, professor Flávio, e também professor Marcos, obrigado pela disponibilidade, por compartilhar conhecimento, não só na nossa plataforma WorkOver, que todos os alunos e alunas podem encontrar lá, mas também através do canal de vocês, que eu sei que é muito mais que um canal, muito mais que um projeto, se tornou uma missão de vida, então obrigado por vocês continuarem com essa missão, muito sucesso, e com certeza a gente se encontra nas próximas lives aqui da WorkOver. Com certeza. Muito obrigado, Milvão. Um abraço a todos que estão assistindo, e parabéns à WorkOver. Fantástico o trabalho de vocês. Meus parabéns. Muito bom. Tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar muitas pessoas que estão começando de entender como é que funciona esse processo. E vocês mandaram muito bem de compartilhar isso com as pessoas, chamar a gente. Eu que agradeço o convite, porque uma das coisas que eu, o Flávio, tenho certeza, mais gosto é de ajudar outras pessoas. Então, esse convite já tenho certeza que ajuda a gente e ajuda outras pessoas também. Então, a gente fica muito grato. Perfeito, gente. Muito obrigado, professores. Aqui a gente sempre fala na WorkOver. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Já vesti uma camisa, WorkOver. É isso aí, pessoal. Obrigado, professores. Até a próxima. Até a próxima. Olha que sensacional foi nossa live hoje, pessoal. Professor Flávio, professor Marcos, uma história sensacional. Juntando aqui experiência com quem está começando, mas já está começando com tudo. Sensacional. Sigam os nossos professores também nas redes sociais. Acompanhem o trabalho deles também. Acompanhem o trabalho deles também. Os cursos deles na nossa plataforma WorkOver. E não esqueça, está rolando a promoção. Esse tablet, vou até colocar aqui para vocês, antes de vocês irem embora, não me deixem só. Olha lá. Não esqueçam. Olha aqui. Promoção. Este tablet é meu. É isso mesmo. Você indica a WorkOver Academy para os seus amigos, parentes, colegas, para todo mundo. Coloca nas suas redes sociais. Todos os seus seguidores vão lá e acessam a plataforma da WorkOver. Automaticamente, quem acessa e se cadastra, se transforma num cupom para você. Ah, mas o que acontece com esse cupom, viu? Quanto mais cupom, mais chance você vai ter de ganhar um tablet sensacional, um tablet maravilhoso, que a gente vai sortear dia 24 de fevereiro. Está logo aí, ó. Fevereiro já começou. Pessoal? Então, não perca tempo. Acesse agora mesmo o WorkOver. Vou colocar aqui até o site. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui no comecinho da nossa live. A nossa turma da WorkOver já está aí, ó. WorkOver.com.br barra esse tablet.com.br.com.br.com.br.com.br. mais chance você tem de ganhar. Mais chance você tem de dizer este tablet é meu. Muito obrigado, pessoal. Não deixem de acessar o WorkOver. O conhecimento pode e vai transformar a sua vida. A gente se vê na próxima live. A gente se vê na próxima live. E é isso aí, hein? Divulga nossa plataforma. Vai ficar salvo também lá no Facebook e também no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, também não perca tempo. Se inscreve, ativa o sininho e você vai ficar ligado em todas as futuras lives que também irão acontecer. Ótima semana para todo mundo. A gente se vê na próxima.